Salve, galera! De volta aí no nosso curso de cálculo 2 e 3, trazendo agora um exercício que envolve elipse parametrizada, hein? Cálculo da integral de linha para uma elipse parametrizada, beleza? Dá uma olhada aqui abaixo nas informações do exercício, ele diz assim, o valor da integral de linha de f, esse aqui é meu campo vetorial, f de x, y, componente dele em x é dado por, é na direção do eixo x, né? É dada por e, cosseno de x, e elevado a cosseno de x, e aqui, cosseno de y como segunda coordenada desse campo vetorial, ou a coordenada, a componente, melhor dizendo, na direção do eixo y. Ao longo da elipse parametrizada, então o exercício já deu essa elipse parametrizada, essa curva aqui, c de t, eu vou colocar f de t, que eu gosto de colocar a letra f para situações como essa, tá? Essa é a nossa curva parametrizada. F de t é dado por cosseno de t, 2 seno de t. Olha, essa elipse parametrizada, fazer de uma maneira bem grosseira mesmo, né? É algo assim, né? Ok? E eu posso usar, ficou muito grosseiro, né? Vamos tentar dar uma, deixar isso aí menos ruim. Você tem o eixo x e o eixo y, você tem o eixo x e o eixo y, aí eu não vou ficar, entrar em detalhes se essa elipse passa pelo centro ou não, tá? Do plano cartesiano, mas ela é uma figura assim, ó. Beleza? Você perceba que é uma figura fechada. Então se eu adotar o sentido positivo, como sendo o adotado aí, né? Vou adotar o positivo para uma situação como essa, eu posso usar, vou ter uma região d, vou ter uma região d aqui, ok? A integral de linha é sobre essa curva na região d, beleza? A curva é essa aqui, essa aqui é a nossa Φ de T, né? Ou a nossa, é... A nossa elipse parametrizada, tá? E nesse contexto eu posso usar o teorema de Grimm, porque se trata de uma região fechada. Então olha só onde nós vamos chegar, ó. O teorema de Grimm fala, olha, pega a componente Q de queijo, deriva em relação a x. Então vou ficar aqui com a integral, errei aqui o pincel, com o pincel de cor preta, beleza? Então vou ficar aqui com a integral dupla. Derivada parcial de queijo em relação a x, dá zero, menos. Derivada parcial de pato em relação a y, dá zero também, ok? É, dy, dx, dx, dy, realmente dy, dx. Eu nem preciso definir aqui quem são esses, essas, as minhas minhas superiores e inferiores. Por quê? Porque no meu integrando deu zero. Se no meu integrando deu zero, significa que esse, essa integral nem precisa ser calculada. Nem vou esquentar a cabeça pra saber quem é limite inferior, quem é limite superior. O x varia de qual valor a qual valor, do y varia de qual valor até qual outro valor. Não vou me preocupar com isso, porque no meu integrando aqui já deu zero. Essa integral, portanto, dá zero. Olha a pergunta do exercício. O valor da integral de linha, usando o teorema de Grimm, nos dá um integrando igual a zero, integrando igual a zero, essa integral, obrigatoriamente, tem que ser também igual a zero. Legal? Se você chegou a essa aula e você é da Univesp, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem um link, né? Clica lá. Ele te leva lá no Facebook. Lá nós temos um grupo de acompanhamento de disciplinas. É um grupo gratuito, mas ninguém cobra nada, somos todos voluntários, que acompanha alunos da Univesp nessas disciplinas que são osso duro de roer. Beleza? Esse grupo essa semana chegou ao patamar aí de 16 mil pessoas envolvidas com acompanhamento gratuito. Valeu! Galera, até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí